Simbora! 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 Imagine if I said I sometime Tchau. 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 Boa noite a todos. Espero que aproveite a noite de sexta-feira. Então, como o Marcelo estava falando, nós já estamos vacinados, mas apesar disso, eu continuo atendendo o paciente com frequência e por respeito a ele, a gente resolveu fazer a live de máscara. Como um protocolo, num ambiente fechado, eu resolvi aceitar o desafio de Marcelo de vir para o estúdio dele, mexer em toca-disco aqui, em timecode. Vamos ver o que vai dar daqui. Eu estou acostumado mais com o controlador hoje em dia, né? E aceitei o desafio de vir para cá. E espero que todos aproveitem aí. Como já é tradição, o Marcelo toca a primeira hora. Em seguida, eu vou apresentar um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Bom, eu queria mandar um abraço aqui para a mamãe. Um beijo, né? Um beijo para minha esposa e minha filha. Com certeza estão assistindo em casa. Dessa vez, ela ficou um pouquinho envergonhada para fazer o vídeo, mas com certeza ela está vibrando lá. E é isso aí, minha gente. Vamos lá. DJ Estevão Carlos aqui. Já quero agradecer aí o pessoal aí da Ilha Music, que liberou o homem aqui para vir aqui fazer essa live aqui comigo. E agradecendo também a presença aqui do pessoal do Clube do House, DJ Mariano, que já está presente aqui. Grande Sandro Ricardo também. Vem só de dia e fera aqui, ó. Grande Maurício Vasconcelos. Fala, Maurício. Beleza, meu primo? Vivi Lopes. Diana Mourão, estamos ligados. Um abraço para meu pai. Mário Mourão também, que já está lá na varanda, mora dessa. André Afroz. Já vi aí que tem o Richam, direto dos Estados Unidos. Grande abraço, meu amigo. Olha aí, muito. Já vi também lá do... Já tem o pessoal lá do trabalho. A Cláudia. Cláudia. Boa noite, Cláudia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos música. Então vamos de música, porque tem muita gente para dar aqui o alô. E no intervalo a gente vai falando mais aí a galera aí da mão. O Andrézão também. Grande Sandro, já falei. Carlos Albuquerque. Carlos Elber. Cara, Carlos Elber, beleza, meu filho? Vamos lá, vamos lá. Já já a gente comenta e a gente vai dar um alô para todos que estão presentes. Ok? Eu vou começar aqui a live. É o meu primeiro momento e já já o Estevão vai fazer o segundo bloco dele. Ok? Então vamos lá. Simbora, galera. Ih, rapaz, não era essa. Quem sabe faz ao vivo. Calma aí. A gente estava aqui numa dúvida que se de repente o Estevão não começava a live e aí estava na agulha que era dele. Mas é isso. Vamos lá, né? Começando aqui o primeiro bloco. Here we go. Music Time dessa sexta-feira, galera. DJ Mixagens DJ Marcelo Weiss. Sejam todos bem-vindos. Vamos curtir, vamos curtir a live. Vamos curtir. E vamos mandar para a galera aí o link. Vamos lá. Simbora, simbora. E vamos lá. I'd like to make this groove sincere. Bass bumpers in the house, we're gonna funk it real. I wanna rock the place. Can we take it to the max? I wanna rock the place. I can't see no space. I wanna see you down. You've got me spinning around and around and around and around and around. The music's got me spinning around and around and around and around. The music's got me. Oh, I've got me spinning around and around and around and around and around. The music's got me spinning around and around and around and around. Tchau Tchau Dança gatinho, dança Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Marcelo, vai O fenômeno da balada Ah, sim Não é o helpo de me ver se eu estou Tive me a hard time Take me, tame me, if you please Oh, no Don't let me save me from my grief Oh, no Don't let me out of here Don't let me out of here I wanna make you out, wanna make you out again I wanna make you out, wanna make you out again I wanna make you out, wanna make you out again Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri I know there's something going on I know there's something going on Don't believe me Don't believe me Ah, yeah I know a good thing must come to an end It's hard to take, losing a friend Know what you think and what's in your mind So darling, not quite pretend I know there's something going on I know there's something going on I know it won't be long It won't be long before you come There's something going on There's something going on Ah, yeah, ah, yeah There's something going on Ah, yeah, ah, yeah There's something going on Ah, yeah, ah, yeah There's something going on My DJ There's something going on Dança, Gatinho, dança. Dança, Gatinho. Dança, Gatinho, dança. Dança, Gatinho, dança. Dança, Gatinho, dança. Dança, Gatinho. Dança, Gatinho, dança. 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 Então, boa noite novamente a todos, né? Agora que tem mais gente chegando aí, eu tava participando lá do chat também aqui, curtindo o set do Marcelão. O Marcelão botou pra quebrar, nem respeitou a visita, né? Rapaz, agora bateu nervoso, bateu nervoso, porque o homem mandou muito. Então, eu já queria mandar aqui as cobranças primeiro pra Valentina, né? Minha filha, um beijo pra ela, com a minha esposa. Mamãe, que tá vendo hoje pela primeira vez a Music Time, curtindo também. O meu irmão lá em Brasília, o pessoal do trabalho aí, minha chefinha Daniela, lá do Ministério Público, a turma lá do Tribunal de Justiça, a doutora Aparecida. E tem gente demais, o pessoal da minha turma de escola, né? Grande Richamba, lá nos Estados Unidos, curtindo a live, já pediu até música. É, foi longe. E aí, assim, tem muita gente ainda que a gente vai distribuir abraço. Mas eu vou me arrumar aqui pra poder começar. E eu vou tocar um pouquinho agora, baixar um pouquinho o BPM, né? A batida vai ficar um pouquinho mais lenta. E vamos lembrar um pouco da época que fez muito sucesso aqui em São Luís, né? Um pouco do freestyle, né? Que alguns chamam também de Miami. E era um ritmo, ainda continua, né? Tem uma turma que adora esse ritmo. E tocava em muitas casas aqui, né? Casas noturnas da época. E com certeza vocês vão lembrar muitas músicas aí. Canal 2. É isso aí, galera. Muita satisfação de receber aqui ele hoje. O grande Estevão Carlos, um grande amigo. A gente já tem uma história aí de umas três décadas, né, Estevão? Pra quem não sabe, Estevão é do Clube do House. Participou ali do Clube do House. Um abraço pra toda a galera do Clube do House. Só gente fera, só gente boa mesmo. E é isso aí. Então eu vou deixar vocês com ele. Ele tá se preparando aqui. E eu só tenho que agradecer aí a presença de todos vocês aí. Grande Fernando Velho, grande Érica. Vamos lá, hein? Vai lá, vai lá, meu filho. E eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês. Porque a gente sabe o quanto é difícil fazer a live. E por incrível que pareça, deu certo hoje ter um convidado aqui. É totalmente diferente a gente ter um convidado presencial. E agradecer quem vai assistir, né, posteriormente a live. Quem tem aí os seus horários aí, não pode acompanhar a live nesse momento. Muita gente não pode acompanhar, né? E acompanha depois. E é isso que vale. Beleza? Eu acho que o homem já tá pronto aí. Eu acho. Deu aí, senhor? Simbora. Já, já ele vai arrochar aí. Já, já. Marcelo já me botou o desafio de tocar em toca disco, né? Eu tô mais acostumado. Isso aqui é uma das antigas e a tecnologia já é nova. Vamos ver o que é que vai sair. Vamos lá? Vamos lá. Vai dar certo porque... Cadê? Pera aí. Vai dar certo porque Estevam é DJ de vinil. Esse não é... Vamos lá. E aí, vou começar um pouquinho da capela aqui, o pedido do meu amigo Richam. Que ele tinha me pedido uma do New Order. A gente vai tocar mais na frente, mas vai fazer a abertura com ela, um pedacinho. Vamos lá? Beleza. Então, é isso aí. Senhoras e senhores, com vocês, DJ Estevam Carlos. Simbora, DJ! Every time I think of you, I feel shot right through with a ball of blue. It's no problem in mind, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me. The wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. No more tears, no more lies. Put your foolish pride aside. Inside your mind is where I'll be. You're the one, my fantasy. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that fire on my mind. You see the wisdom, I can't save it. No more tears. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Komis aí, a galera tá dançando a live Beleza ó E vou preparar aqui o meu segundo bloco Vai ser um pouquinho mais rápido Mas eu vou preparar Enquanto isso, vamos curtindo Dança gatinho Um abraço aí pra grande Sérgio Henrique Marielle Ferreira Joanice também É de boate ninja É massa Simbora Simbora Felipe Pagani Grande abraço para o nosso amigo Estélio Lima É um homem aí também é pesado Simbora Sérgio Henrique Aldizio Pinheiro Galera aí também jogou no Santos na área Oh, baby Please Give me respect To me Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Música Tem aqui umas músicas aqui da nossa época aí, grande tema Mas com uma versão mais assim atualizada Simbora! Então vamos lá! Pro terceiro bloco aqui da Music Time É o seu! Simbora! Simbora! Mixagem DJ Marcelo Weiss Espero que vocês gostem aí do nosso terceiro bloco da noite E já já ele está de volta, hein! O homem gostou de mexer nesse botãozinho aí, hein! Dança, gatinho! Dança! Música Minha boa me dizia, meu filho, meu filho Tu vai fazer coisa, tu vai fazer coisa E eu também, eu dizia que nada Eu me queria, eu dizia que nada Música 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora me dizia, meu filho, meu filho Por fazer coisa, por fazer coisa E eu tô vendo, eu disse que nada Eu me dizia, dizia, dizia E agora me dizia, dizia Dança, gatinho, dança E agora me dizia, dizia E agora me dizia, dizia Ah, yeah, music Dança, gatinho, dança E agora me dizia, galera Simbora Encerrando aqui o meu terceiro bloco Com Enigma Sadness O grande DJ esteve na área já já E ele vai fazer aqui o quarto e último bloco Da Music Time Vamos botar Simbora Entra aí, senhor Enquanto o senhor vai se arrumando aí Vou só preparar agora aqui, pessoal Eu vou tocar um... Voltar um pouco mais do tempo aí Para os anos 70 E aí vou me arriscar aqui nos anos 70 Vamos ver o que vai dar Essas músicas me lembram muito a época de circo Porque nos anos 80 ainda Os circos tocavam muito ainda disco music Que era uma música que começou aí nos anos 70 Mas migrou ali já para os 80 Já sendo um pouco modificada E aí vamos lembrar um pouquinho De as músicas que tocaram naquela época Só arrumando aqui Pois vai arrumando aí Que eu vou dar um alô para a galera aqui Que a galera está no chat A todo vapor DJ Snel Está em Santo Amaro ou está aqui na área, senhor? Simbora, Snel Grande Sandro Ricardo Vou tentar botar aqui, Sandro Já já, viu? Vou tentar botar, senhor Simbora Rosilene Souza Tiagão Oliveira na área Grande Tiago Deu certo, deu certo Só tive que desinstalar Instalar o írio umas 10 vezes Mas rolou, meu filho Manda aí um grande alô para Larissa Doutora Larissa Está presente aí na live hoje Beleza, um abraço, minha irmã Simbora O Nevo está em Santo Amaro Um abraço para a galera de Santo Amaro, hein? Simbora, galera Tô jovem O Nevo está aqui de BG para deixar o... Deixa o homem trabalhar Olha esse slogan aí, hein? Tu lembra desse aí, né? Deixa o homem trabalhar Ô, miserável Mas é isso aí Grande Sandro Ricardo Está sempre na área Grande Tiago Oliveira Tamo junto, meu irmão Doutora Larissa Um abraço Muito obrigado aí pela participação, Larissa Doutora Larissa Massa demais Grande DJ Nunes também Rapaz DJ Nunes também Está sempre conosco aqui Valeu, Nunes Tamo junto, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Carlos Estevam Carlinho Está lá em Brasília E aí, Carlinho Está tudo bacana aí, meu filho? Simbora Daniel Frois Está a zero graus aí, né? Free doido, senhor Free doido Vai arrumando aí, Estevam Simbora Um abraço também para a Andréa Frois Esposa aí do meu grande amigo Andréa Frois Um abraço aí também para a Erika Maia É Noiva aí do meu grande amigo Fernando Velho DJ Fernando Velho Rapaz, só gente bonita aqui na live hoje, viu? Só gente boa Simbora, galera Érico Érico aqui, ó Tudo certo, Érico Deu, foi certo, senhor Simbora DJ Érico aí de Imperatriz Um abraço para a galera de Imperatriz aí Beleza? Um abraço aí também para o meu grande amigo Edgar Pacífico, viu? Que às vezes ele não está no chat, mas ele está lá na casa dele dando uma curtida no som E a galera da Ilha Music, né? Grande Denis O que mais? Aí um abraço para a galera toda Está rolando o programa lá agora também, tá? Então já fazendo propaganda aí Quem quiser curtir essas músicas antigas Acesse aí o www.ilhamusic.com.br Ou então pode baixar também o aplicativo na Google Play E curta lá, é 24 horas de música, né? É uma rádio muito focada nessas músicas mais antigas Toca música atual também, tem Mas o forte é a música antiga Então E vou mandar um abraço aqui para a galera lá Para o Denis Para o meu irmão Carlos Para o Ricardo Pacífico Para o grande DJ Lobão Edgar Pacífico A turma lá que a gente faz a rádio E um monte de DJ que interage o tempo todo Eu acho que dos grupos de Whatsapp De DJs aqui das rádios do Maranhão todo Com certeza eu tenho mais interação É a da Ilha Music Radio A rádio é o povo a falar de música, hein? É só falar muito Então um abraço para todo mundo, é Um abraço aqui para o Seu Josinaldo Do lado do trabalho Um grande amigo meu E amigo também de corrida Para a Rosilene que está lá em Balão do BD Ana Vitória E também está curtindo as músicas Joanice, Silvia Talvez até esqueça todo mundo, né? Um abraço Não esqueça alguém lá do trabalho Mas um abraço também para a minha prima lá de Brasília Estefania, prima Estefano Um abraço para os dois lá E aí vamos lá então Deixa eu só falar aqui de novo Um abraço para o meu grande amigo Daniel Frois e sua esposa Porque estão falando aqui e ele está confundindo todo mundo Daniel Frois e sua esposa Andréia Frois E também o meu amigo André Almeida André É uma confusão, meu amigo Que não para nunca, viu? É, mas é assim mesmo Depois eu vou até voltar a live para saber o que foi isso Preparado aí? Vamos embora Espera aí Cadê? Pronto Bota aqui no Então é isso aí, senhores e senhoras É ele Estevam Carlos Nas picapes da Music Time Vamos para o quarto e último bloco da noite Vamos curtir Vamos curtir a live Simbora 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 Os guerreiros que nunca sobraram Filhos e assassinos É que a cruzdade não se viu Gente, 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 escã Deixa nós todo, nos vale naquitou Gente, 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 escã Foi que faltou, foi herói, foi partido E as mortas que encontrava Matava e quem não vai É o poste de tudo, nos bons pais POSCO Lá, 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 lá Lá, 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 lá POSCO POSCO Lá, 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch Oh, I wanna hold you so much At long last, love has arrived And I thank God I'll arrive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you I love you, baby And if it's why I'm right I need you, baby To warm a lonely night I love you, baby Trust in me when I say I'm ready, baby Don't bring me down, I'll pray Oh, pretty, baby Now that I've found you today And let me love you, baby Let me love you Now that I'm ready to make you A CIDADE NO BRASIL 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 Boogie Wonderland 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 Estou aqui com o vinil aqui do Marcelo Weiss Uma das maiores bandas de todos os tempos Descão Vamos lá Uma das maiores bandas de todos os tempos Descão Uma das maiores bandas de todos os tempos Descão 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 Tchau. 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 music, nessa aí que é de 84, Jean-Michel Jarrê, Vanderbilt, esse é um clássico de fazer uma música já futurística nessa época, que é muito linda, me lembra muito, apesar de não ter tocado na nossa Olimpíada de Los Angeles, mas tá chegando aí as Olimpíadas de toque, apesar da pandemia, apesar de toda essa loucura, mas pra mim é uma vez especial. Ele me lembra muito dessa época. Vamos passar agora a bola aqui pra Marcelo Baez. Vamos ver aqui. E aí, rapaz, esse som. Rapaz, eu não sei mais nem o que falar com a presença desse rapaz aqui em casa, porque ele simplesmente arrebentou, eu nunca toquei, nada parecido com isso aqui, porque eu sei o grau da dificuldade, né? É muito difícil de sair. E o homem veio aqui e é só no pitch, senhor. Aqui não tem... Aqui não tem nem gordinho, não sei. Aqui não tem isso, não. E aí, senhor? O que você quer fazer ainda? Eu não sei mais nem o que eu vou fazer. Rapaz, agora nós já estamos praticamente fechando aqui a live dessa sexta-feira. Agradecer a presença da galera aí. A galera não tá aqui ainda. A galera não tá aqui, rapaz. Galera, você já quer que a gente vá embora já ou vocês querem pra gente tentar alguma coisa ainda aqui? Pensando, Ricardo. Rapaz, o negócio aí é muita pauleira, senhor. A galera não tá aqui, rapaz. A galera não tá aqui, rapaz. A rocha. É isso aí, galera. Então, a pedidos aqui da galera aí que tá aí curtindo aqui a music time dessa sexta-feira. Nós vamos esticar mais um pouquinho aqui, né não? Um back to back agora. E aí vai ser um adianto session. Aqui não tem... Sem truque, sem treino. É do jeito que for. Vamos lá. Então, arrocha aí, meu filho. Que é agora que eu vou me alagar aqui. Porque eu não sei nem o que eu vou tocar. E essa aí, não sei se ele ainda tá por aí, mas meu amigo Richambo também tinha pedido. Grande abraço, Richambo. Vou pegar em fio pelado aí. Vou pegar em fio pelado. Agora, vamos fazer mais uma sequência pra vocês aí na music time, hein? É, é... É... O bloco... O bloco... O bloco bônus pra vocês. Se bora, galera! O bloco bônus pra vocês. O bloco bônus pra vocês. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me. The wisdom of the fool won't set you free. But that's the way that it goes. And it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for my final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I'm feeling like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I had someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for my final moment. You say the words that I can't say. No, 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 no. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho. Tchau. 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 Música 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 A noite vai ser boa Tudo vai rolar Vai rolar Há de certo que as pessoas querem se conhecer Olham e se vejam Uma festa genial A madrugada me trola rolando um blues Tocando de biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando A energia que emana de todo o prazer Música 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 Prazer está contigo Música Música Será que o meu signo tem a ver com o seu Vem ficar comigo depois que a festa acabar A madrugada me trola rolando um blues Tocando de biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando Uma luz que emana de todo o prazer Música 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 DJ Marcelo O fenômeno da balada Música Tocando de biquíni sem parar Tocando de biquíni sem parar Tocando de biquíni sem parar Música Tocando de biquíni sem parar Música Se inscreva no canal. 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 E... 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 Música Salve, salve galera do chat do Music Time dessa sexta-feira, simbora meu irmão, galera eu queria agradecer aí a presença de todos vocês aí que estão até agora aí conosco, mas a gente já está recebendo aqui várias notificações do YouTube, grande Júnior DJ Zé Maria. É, Zé Maria é da época do Clube do House, muita gente fina, um cara que conhece tudo de noite também, dentista como eu sou também. E, e, é, um grande abraço aí Zé Maria. Tudo bom vocês, é, eu não posso também deixar de agradecer aqui a presença do meu amigo Richão, que estava nos Estados Unidos desde o começo da live, né? Acompanhou até o final, fez pedido, é, já está virando tudo horário aí. E, outro amigão meu que estava aí também assistindo, deu uns, mandar uns abraços para ele aí, seu Josinaldo lá do tribunal, gente boa, faz corrida comigo também, é um cara nota 10. A turma toda de lá, Joanice, Silvinha, Lini Mar, está todo mundo curtindo aí, pedindo música. Tá, então hoje foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Marcelo aí, Marcelo aí, botou numa situação difícil, primeiro sete dele aí, acabou com a festa. Mas aí eu fiz minha parte, né, tinha que fazer o que estava previsto, mas ele, Marcelo, está cada dia melhor. A live, sem dúvida, aí, tecnicamente ele já voltou ao que era na época da Secura. Hoje é, galera. É. É. Tá de bom tamanho já. Marcelão, um abraço para ele. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Depois é um álcool em gel. Eu só tenho que agradecer, meu amigo, a sua presença aqui no estúdio. A gente sabe que a gente já tinha conversado isso aí há bastante tempo, né, mas a gente sempre tomando as precauções referentes ao que vem acontecendo atualmente no nosso mundo, né. Então a gente sabe da dificuldade que é estar aqui hoje fazendo essa live. Claro que se nós... é um período totalmente atípico. Se não fosse isso, todos nós estaremos aqui. Toda sexta-feira eu teria um DJ convidado aqui. Mas eu quero deixar bem claro que Estevão é uma pessoa que eu conheço, já vacinou desde fevereiro. É um rapaz da saúde, assim como eu. Então nós vacinamos, inclusive, no mesmo dia. Então a gente sabe que a gente tem menos risco, né? Entre aspas, né? Porque a gente ainda não sabe muito bem como é que isso tudo funciona. Mas fé em Deus, vai dar tudo certo. E eu só tenho que agradecer aí a presença de vocês, a presença dessa fera aqui que veio hoje aqui e arrebentou, arrebentou. E vai ficar tudo gravado aí, vai ficar tudo gravado aí, viu? Pra vocês amanhã nós vamos escutar. Amanhã nós vamos ficar amanhã todo dia escutando essa live aí. Então, meu amigo, muito obrigado, viu? Só tenho que agradecer você e a galera da Ilha Music, o Hélio aí. Deixar o homem vir aqui em casa. E deu tudo certo, graças a Deus. É isso aí, meu irmão. Um grande abraço pra todos. Fique com Deus. Se proteja. Até a próxima. Valeu aí, galera. Até a próxima. Espero vocês sexta-feira, às 20 horas, na Music Time. Eu vou nessa, hein? Um abraço a todos. Fique com Deus.